A linda pátria A linda pátria Saudades Só quando eu quero Passar em luz É a luz flores Que me encontram Saudades São as terrestres Resolvores Mas contempo Meu marido Jesus me deu Suas promessas Bem-vindos Cair Meu coração Está contra seu Eu quero Já voar Meus 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 Claras Dar Deus me perca em mim Qual um passarinho para caminhar Os seus braços vestir Reviou sua vida, certo? Como eu não sei Mas se ele me manda estar Alardou do exílio, eu voltarei Tua vida, guarda o meu Cantando meu ar, não sei Se os passos estão se aproximando O meu mundo é que eu vou ver Os sonidos, pelas flores Poder ir e me encantar Os seus braços, os seus esplendores Faz contempo no meu lar. Obrigado.